Essa moda é boa Pagar a comanda e não tem saideira Ah, se ele soubesse a metade da minha tristeza Me deixava beber a semana inteira Se sentava comigo e chorava também Sinto uma coisa estranha invadindo meu peito Não consigo esquecer E é por isso que eu vivo Pra anestesiar esse meu coração E desta vez foi tiro e queda Foi uma queda ligeira Se esta saudade fosse passageira A dor não ia durar tanto tempo E se quiser saber Por que é que eu vivo É por alguém que não merece Meu amor Eu tenho a impressão que numa outra ocasião Quando nós nos amamos Se tudo é mais bonito e mais alegre Quando nós nos encontramos Existe tanta coisa em comum Entre nós dois Que me fascina Eu acho que nasci para ser seu E você para ser minha Olhando em seu olhar Olhando em seu olhar Os nossos olhos dizem tudo Que sentimos Nas coisas que falamos E nos beijos que trocamos Descobrimos Que a felicidade Que a felicidade só depende de nós dois Vivemos juntos Por isso a impressão Que em outra ocasião Nós nos amamos 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 com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais É profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outras vidas Nos encontraremos E outra vez Amaremos Foi pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri meus segredos Te amando lhe conheci Foi pensando em você Que encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir Pra quem não lhe quis Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo a Deus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Foi pensando em você Que engoliu o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que mentia pra mim Eu quero a gente Obrigado.